Ah, ah Quando chega lá em casa, essa mina é safada Ela empina a bunda e vem toda excitada Eu já tô excitado, peguei ela de quatro Ela já reclamou, falou que quer de lado Depois que foi de lado, ela empina o rabo Ainda por cima diz, falou que eu sou safado No baile de favela, isso pra nós é um fato Tomei nada, vejei, então escuta esse papo Se eu boto de lado, ela chora Se eu boto no cu piora Ela me apede e implora E quer sentar agora, vai Boto de lado, ela chora Se eu boto no cu piora Ela me apede e implora E quer sentar agora Quando chega lá em casa, essa mina é safada Ela empina a bunda e vem toda excitada Eu já tô excitado, peguei ela de quatro Ela já reclamou, fala que quer de lado Depois que foi de lado, ela empina o rabo Ainda por cima diz, fala que eu sou safado No baile de favela, isso pra nós é um fato Eu sou MC PL, eu sou MC PL, então receba esse papo Receba esse papo Se eu boto de lado, ela chora Se eu boto no cu piora A novinha pede e implora E quer sentar e quer sentar e quer sentar agora E quer sentar e quer sentar e quer sentar e quer sentar agora E quer sentar 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 e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto